A pobreza entre negros caiu 86% em 11 anos. O dado faz parte do levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O estudo aponta ainda que 3 entre 4 beneficiários da Bolsa Família são negros. Eles também são um destaque nos programas de inclusão produtiva, como o Pronatec, e fomento às atividades produtivas rurais. O estudo teve como base a metodologia do Banco Mundial, que considera várias dimensões à pobreza além da renda.